o pessoal beleza é tem algumas pessoas aí que vem quando está me perguntando é fazer canto de rampa tá entendendo é o canto de rampa é o seguinte você a rampa está lá em cima né você tem a principal lá a reta você vai posicionar a máquina desse jeito aqui aqui ficou meio ruim para mim porque tem pedra né você tá vendo que tem pedra aqui tudo né tem pedra mas você posiciona a máquina desse jeito aí ó ou dependendo do grau da rampa lá você pode inclinar ela mais você faz um buraco ali entendeu aí coloca bota ela ela para ficar um pouco que de lado assim meia que inclinada tá entendendo aí você vai pegar o grau da rampa lá em cima lá não tá aquele ponto que eu deixei dali você vai pegar e vai descer porque ela já é cortada assim eu posso descer com ela assim para fazer o canto dela entendeu porque o ruim de rampa não é rampa não é o canto tá certo então eu posicionei ela aqui ficou meio ruim por causa dessa pedra aqui ó tá certo essa pedra aqui aí ficou ruim mas deu para funcionar ela tá certo essa aqui atrapalhou aqui vamos ver aí depois da máquina funcionada nesse grau aqui ó tá certo vocês estão tá de lado aí aí eu vou começar a fazer a rampa o corte entendeu o canto tá certo seria assim ó tá certo o canto de rampa é esse aqui ó tá certo o pessoal sempre fala né aqui ó tá certo esse é o mais difícil tá entendendo não é não é que seja difícil é porque você tem que colocar a máquina no grau certo tem que posicionar bota para lá terra um pouquinho puxa para cá puxa para lá tá certo esse daqui é que é o grau de rampa que a gente fala né que muita gente fala aí o canto de rampa tá certo depois que você fala esse material é muito bom se fosse um material melhor ficaria mais uns riscosinho dava para você entender melhor vocês aí mas quem já tem uma noçãozinha de máquina vai vai ver e quem já é bom de máquina aí já tá trabalhando muito mais tempo vai 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 ver que tô certo tá entendendo vai ver que é desse jeito aí ó tá certo tá certo assim ó esse aqui é o canto de rampa tá certo pode se fazer assim ou você pode fazer ao contrário para cortar do outro lado depois que você cortar esse lado tá aqui aí você vai fazer esse outro é do outro lado já tá certo aqui não tenho posição para fazer o caso do 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 tô pegando lá do piquete tá vendo ali ó lá no do dentro desse dentro de fora aqui é isso aqui ó tá certo acerta assim eu como eu vou fazer essa posição não tá muito boa porque eu vou de cima eu vou fazer o acabamento de cima que essas rampa aí é invertida tá certo eu dei eu fiz só para mostrar vocês aqui que eu saí aqui né eu tô saindo aqui vai for o buraco que eu fiz aí tá certo esse é o canto de rampa que a gente fala aí muita gente fala que diz que que já fez a fez a rampa quando ela chega no canto não consegue fazer tal esse material aqui é muito ruim trabalhar a concha não levou uma graxa hoje que eu tô esperando o cara chegar aí para trazer a graxa e até agora nada e eu não vou parar por conta disso né entendeu mas é basicamente é isso aqui ó aqui tem uma pé tem pedra aqui tá muito ruim de fazer tá entendendo mas aí a gente faz aos poucos eu vou conseguindo fazer no canto da rampa aí esse canto de rampa que a gente fala é isso aqui ó tá certo isso eu tô fazendo um pouco mais mais de lado porque mais invertido porque porque eu vou dar acabamento de lá de cima tá certo mas se eu tivesse fazendo um outro serviço aí no caso fosse para fazer um outro tipo de serviço aí sim se eu não pudesse subir em cima eu ia ajeitar ela para fazer ela de um outro grau tá entendendo mas aí o canto de rampa é esse aqui tá certo esse aqui é o canto de rampa essa outra parte aqui essa outra rampa aqui que eu tô fazendo né que é aquela que eu fiz anteriormente aí vai ser outro grau como não vai dar para mim fazer por causa dessas pedras aqui eu vou ter que fazer por cima aí aqui eu dou o grau puxo mais um pouquinho para lá puxo mais um pouquinho para lá e vou tirando de bico de 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 canto de 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 concha e vou tirando e vou baixando e vou descendo ela para aqui ó vou tirando de cima vou tirando os cantinhos assim vou descendo ela para aqui vou pegando daqui para lá ó daqui subindo vou pegando subindo aí vou pegando subindo até eu zerar aqui embaixo entendeu para terminar essa rampa desse lado o importante é que fique fique quadriculado final entendeu que fique bem feita tem a canta tá certo então o que eu queria passar hoje era isso aí de canto foi no canto de rampa é muita pedra mas é assim mesmo tá certo é o que eu queria passar sobre canto de rampa a linha máquina tá vendo que a máquina tá um pouco torta assim eu fiz o buraco aqui ó do lado você faz o buraco do lado que você vai fazer o corte que é para a máquina ficar inclinada faz um buraco e desce com a máquina tá certo você desce com a máquina e tá vendo que ela tá meia torta tá do lado aqui ó tá vendo aí agora como tem essa pedra aqui ó tá vendo aí a pedra ó aí eu não vou poder fazer e não ficou bom como eu queria fazer é que tá em cima dessa pedra tá certo assim um abraço aí para o amigo rímel faustin que é daqui dessa cidade aqui que eu tô trabalhando só que ele não tá aqui ele tá na Bahia um abraço para ele Deus proteja todo mundo aí viu e um dia a gente se encontra por aqui meu amigo se é alagoano também a gente se encontra por aqui beleza abraço aí para vocês aí Deus proteja um abraço para o Adriano Adriano não vai dar para fazer o o que você me pediu ontem deixar para fazer amanhã ou depois tá certo assim o Adriano Silva tá certo um abraço aí para vocês